Hoje, dia 11 de fevereiro, nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. E nesse momento tão importante, cabe destacar a participação crescente das mulheres na ciência brasileira. Hoje elas representam a maioria nos cursos de mestrado e doutorado no país. E é crescente a participação feminina também na produção científica brasileira. E apesar dos avanços dos últimos anos, a gente ainda observa uma série de obstáculos contra a ascensão das mulheres na carreira científica. Em algumas áreas do conhecimento, esses obstáculos ainda são maiores do que em outras áreas. E é importante corrigir essas desigualdades. Nesse sentido, é importante que as agências de fomento se mobilizem para construir caminhos que sejam favoráveis à participação feminina na ciência. Nesse dia, como presidente da CAPES, eu gostaria de reafirmar o compromisso da Fundação em desenvolver estratégias, juntamente com a comunidade acadêmica, para melhorar a trajetória das jovens cientistas no Brasil e, dessa forma, trazer mais diversidade, mais olhares para a resolução dos grandes problemas nacionais. Reafirmo aqui também a minha felicidade de poder contar com um grupo tão talentoso de jovens bolsistas que constituem aí uma parte fundamental de todos os nossos programas. Então, eu agradeço a todas e eu espero que a gente possa continuar trabalhando juntas em prol de uma sociedade melhor, mais equitativa e com uma participação mais justa das mulheres na ciência. E aí Obrigado.